Música Aqui nós já trouxemos várias informações mostrando o resultado de sua micropigmentação. Onde essa micropigmentação? Cadê? Cadê? Onde é? Cadê? Uma micropigmentação no cabelo? Olha, como é que pode? Uma micropigmentação foi um sucesso desse todo. Vamos pintar o cabelo de vermelho e de azul para ver se a gente vai chamar também. Isso aconteceu na tarde de ontem, né? Onde ela, a Andresa Uraque, ela mostrou como seu rosto ficou após fazer a micropigmentação nas sobrancelhas e também nos lábios. Ela ainda estava com a boca inchada e a sobrancelha escura, mas alertou que depois de um tempo ficará ainda mais claro. Está diferente mesmo, hein? Oh, meu Deus. Ela disse, acabei de fazer a micropigmentação das sobrancelhas e da boca, por isso ainda está bem escura. Deve clarear aí até 40% dos próximos dias. Foi um pouquinho na hora de fazer, mas vale a pena, né? Amei. Escreveu ela nessa legenda que você está vendo aí na publicação no Instagram. Está tudo aí, ó. Tudo isso é foto dela, hein? E a modelo, inclusive, deixou um recado para os comentários negativos. Está lá, ó. Na sua conta, religião, pecados são os maus olhos, o julgamento e a língua fofoqueira e mentirosa. Quem usa das palavras para machucar as pessoas aí, que é o verdadeiro pecado. É o pecado... De que pecado é esse? Capital? Porque tem dinheiro? Pecado... Da língua falsa. É, não sei. Tem um vídeo aí, produção? Tem um vídeo dela. Coloca aí, por favor. Tem que colocar aí, por favor. Acabei de fazer a micropigmentação da minha sobrancelha e da minha boca. Vou deixar o Instagram da Camila aqui para vocês seguirem. E está forte assim porque eu acabei de fazer. Vai clarear 40%. E aí, gostaram? Eu amei. E aí, a galera caiu dentro, hein? A galera não deixou escapar. E com certeza, pela indicação, ela teve algum desconto. Para fazer uma merchandising, uma propaganda dessa para as pessoas seguirem fazer, teve um descontinho aí. Gente, todo artista, todo famoso, quando ele vai a algum médico, seja médico cirurgião, seja o que for, pela fama, quando um famoso, como uma celebridade, a Andresa Urá, que é uma celebridade, né? Ela tem até um livro aí, eu até tinha um... Eu tinha um vídeo aqui, eu tirei, porque eu fiquei com medo de tirar em um copyright, de alguma coisa no YouTube, e acabei tirando. Mas, ela é uma celebridade. É certamente onde ela vai, a galera vai atrás, todo mundo quer aparecer, e ela realmente merece, inteligente, talentosa, teve uma superação de vida, passou por maus bocados na vida. E esperamos que tudo porque ela passou, tenha servido aí de exemplo em sua vida, né, Nilton? Porque você sabe que não foi fácil o que a Andresa passou, das drogas até os problemas de saúde. Não foi fácil. E conseguiu dar uma volta por cima, tremenda, né? Está aí nos holofotes, na mídia, que até uma coisinha que ela fez, uma pigmentação, já chamou a atenção. Você vê que, quando perguntaram, até uma seguidora perguntou a ela, né, que era o personal, ela não soube responder, porque era parceria. Então, esses artistas, como a gente já falou aqui, tem muitas parcerias com diversas lojas. É, só não tem com a gente, né, mas pode ter certeza que com a gente tem. Mas em breve vão ter, tem que ter. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.